Estamos prontos para, quando solicitados, esclarecer sobre as nossas ocorrências. Olá, Aris, essa ocorrência foi lá no município de Jussara, né? Nós recebemos a informação de trafo de drogas em alguma região de um bairro. Foi quando nossas equipes foram ao local, conseguiu abordar esse indivíduo, esse primeiro indivíduo, né? E ele informou que essa droga estava enterrado na residência de seu pai. Ele tentou ludibriar as equipes policiais, porque ele mora em uma residência e seu pai é vizinho, né? E colocou essa droga enterrada dentro de um galão, né? Enterrada aí abaixo de areias. Ele tentou disfarçar que era um monte de areia para ser usado em construção, mas embaixo estava o tambor com a droga. Sim, Oláris, foram encontradas cerca de 44 peças aí de maconha, né? Só que esse indivíduo, ele informou ainda que essa droga não era só dele, tinha uma terceira pessoa, que era uma mulher, né? E então fomos na residência dessa mulher e lá, localizado com ela, né? Mais algumas porções, igual pinos de cocaína, maconha, né? Ao todo aí foi apreendido cerca de 50 quilos de drogas. E os dois indivíduos aí possuem passagem pela justiça já. E aí E aí